Olá rapaziada, bora lá pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Rapaziada, e nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o novo evento que vai acontecer amanhã. Sim, amanhã, dia 31, véspera de ano novo aí, tá? Antes de começar o vídeo já vou desejar um ótimo feliz ano novo pra vocês. Curtam a família aí, tá? E curta esse vídeo também, tá bom? Deixa aquele like pra fortalecer, o comentário positivo aí pra fortalecer cada vez mais o vídeo. A gente tem crescido muito, muito no YouTube e eu tô muito feliz aí, tá? E nesse vídeo aqui eu vou passar aqui os jogadores que foram vazados e o status dele, tá? Todo overall e eu quero falar com vocês aí, quero saber de vocês o que vocês acham dessas cartas. Se vocês gostariam de ter eles no seu time ou não, tá? Então deixa aí no comentário pra gente tá sabendo. Beleza? Bora lá pro vídeo. Rapaziada, vazou aí, vazou aí pra gente os jogadores aí que a gente vai receber. Esses mesmos que eu coloquei na thumb, tá? Teremos aí, ó, olha só. Esse evento, todo mundo já conhece, é um evento basicamente parecido aí com OTW, tá? São cartinhas que vão receber aí atualizações, tá? Vão receber atualizações. Mas as atualizações deles tem de duas formas, tá? Quando o jogador, ele recebe um informe, ele ganha um overall a mais, tá? Quanto mais aquela cartinha começar a receber informe, é igual ao OTW. Quando aquele jogador OTW recebe um informe, ele também, a OTW é atualizada e ganha mais um ponto. Mais um ponto de overall. É a mesma coisa com esse novo evento, tá? A questão desse novo evento é também assim. Se esse jogador, o time desse jogador, ganhar aí quatro partidas, tá? Essa carta também vai receber uma atualização e vai aumentar de overall e status também, tá? Ano passado a gente lucrou muito, muito com essas cartas aí. Quem lembra do Rafinha do ano passado? O Rafinha que era do PSG, tá? Ele não jogava, ele nem jogava, rapaziada. Presta atenção, ele nem jogava no time, tá? Ele era banco do banco e do banco e do banco. E mesmo assim, as cartas, quando ele recebia atualização, ou tava prestes pra receber atualização por causa das quatro vitórias, o Rafinha ia lá pra 50k, quando a gente comprou por 10k, 12k. Então, quem investiu naquela época junto comigo, ganhou muitas coisas. E nesse evento, a gente vai poder ver esses investimentos aí sensacional, tá? Pessoal, vamos lá. Antes de começar aí, eu quero só passar aqui pra vocês. Ontem eu passei um flip lá pra rapaziada do grupo fechado, tá? E passei também no nosso Insta. Quem não me segue no Insta tá perdendo as dicas, tá? Eu passei aqui, ó, Varane. Passei lá no nosso Insta, no Insta, a 47 mil coins no máximo. Olha só, tá? 46 eu paguei, né? 46,750. Ó, tudo a 47, tá vendo? Não paguei mais. Vou até passar aqui pra vocês, ó. 47, 47, 47. Não paguei mais do que isso, tá? Tenho muitos Varanes aqui. Muitos Varanes. Salve, Lucas! Salve! Estamos em live, tá? Esse vídeo aqui tá sendo gravado em live. Então aqui, ó, são jogadores que eu paguei a 47 mil coins. Ó, 45 mil coins eu paguei. Vamos dar uma olhada quanto tá custando um Varane nesse exato momento, tá? Nesse exato momento. Que a nossa meta todos os dias é bater 100 mil coins. A gente bate nessa conta aqui, normalmente 100 mil coins, ó, Varane. Só pra gente atualizar aí, ó, paguei 47 mil coins, tá, rapaziada? Nesse exato momento, ó, 50k não tem. 52k, olha, apareceu um aqui, mas é só um. Vamos ver aqui. 53k não tem, ó. 55? 55 já começou a aparecer. Ó, 55 mil coins. Paguei 47 mil coins e deu muito bom. Quem me segue lá no Insta, com certeza já está lucrando, tá? Já está lucrando aí com a gente, beleza? Pessoal, vamos lá então. Vazou aqui alguns jogadores que eu vou mostrar pra vocês, tá? Esses jogadores aí que estão na tela, tá vazado. E o status deles são esses mesmo, tá? A questão aqui, que eu vou mostrar pra vocês, São esses jogadores que foram vazados aqui nesse novo evento que eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Vamos lá pro nosso PC. Eu vou mostrar aqui no PC pra vocês. Deixa eu só pegar aqui a arte que eu fiz, tá? Ó, rapaziada. O primeiro jogador aí que a gente vai falar É o... Nikunkun, rapaziada. Olha só. Vazou aí o status dele, tá? Que ele vai vir com o overall 91. Tá? Overall 91. Meio campista, vai ser uma carta sensacional. É o cara que está mais recebendo informes nesse ano. É o cara que está jogando fino. Olha só o status dele. Vai vir de pace. 89 de pace. 86 de chute. E 92 de passe. 94 de dibre. 80 de físico e 80... Meu Deus, cara. Que carta sensacional, rapaziada. A carta é uma... É uma carta sensacional. E essa carta aqui, ela já está upada, tá? Ela já está upada. A carta que a gente vai receber, de fato, no início do evento, que é provavelmente... Esse cara, ele vai receber, tá? Esse cara, ele vai receber a atualização, porque o cara está jogando fino. Mas a carta que ele vai receber no FIFA, na sexta-feira amanhã, vai ser dessa forma aqui, ó. Vou até jogar aqui pra vocês a arte. Olha só, 89 de overall, meio campista, 87 de pace, 84 de chute, 90 de passe, 92 de dibre, 78 de defesa e 78 de físico. E essa carta aqui, quando ela upar, ganhar 4, quando o time ganhar 4 vitórias ou ele receber um informe, essa carta, ela vai pra essa atualização. Ele vai pra 89 de pace, 86 de chute, 92 de passe, 94 de dibre, 80 de defesa e 80 de físico. Rapaziada, é uma carta sensacional, tá? Outra carta aí que a gente vai receber, que já está basicamente confirmada, é o nosso Mbappé, tá, rapaziada? Nosso Mbappé aí é sensacional. Esse carinha aqui, ele vai receber, ele vai vir como overall 93, sem travante, um pace máximo, né? 99 já de pace, 90 de chute, 84 de passe, 94 de dibre, 39 de defesa e 80 de físico. Rapaziada, já é uma carta sensacional, tá? Mas, vamos dar uma olhada aqui quando ele vai upar, rapaziada. Eu até fiz aqui no nosso game mesmo. Vamos dar uma olhada aqui nessas cartinhas, pra gente ter uma visão melhor, tá? Vamos lá, ó, Mbappé, ele vai vir aí em 93, tá? 99 de pace, 90 de chute, 84 de passe, 94 de dibre, 39 de defesa e 80 de físico. A cartinha dele, quando ele receber, quando o PSG fazer 4 vitórias ou o Mbappé receber informes, essa carta, ele vai pra 95 de overall, vai, não tem como ficar 100% de pace, mas 99 é 100% de pace. Vai aumentar aí pra 93 de chute, 84, vai pra 86 de passe, 95 de dibre, 39 de defesa e 82 de físico. Eu não atualizei ali o passe, tá? Mas ele vai pra 86 de passe. Rapaziada, é uma carta sensacional. Esse cara encaixa no seu time? Claro que encaixa, né, rapaziada? Claro que encaixa. Nem tenho dúvida. A outra carta aí era o Nikunku, como eu falei pra vocês, aí, ó. Ele veio com 89 de overall, 87 de pace, 84 de chute, 90 de passe, 92 de gibre, 78 de defesa, 78 de físico. E a carta dele, quando ele receber, atualização, ele vai pra 89 de pace, rapaziada. Essa carta aqui vai ser sensacional, tá? Sensacional. E a outra carta que eu quero falar pra vocês aí é um zagueiro que eu considero que vai ser um dos melhores zagueiros até o final do FIFA, que é esse daqui, ó. Van Dijk, rapaziada. Van Dijk, ele vai vir de 91. Olha só, overall, 91. Um pace, 81. Chute, 62. Passe, 74. Dibre, 75. Defesa, 93. E físico, 87. Cara, que carta. Nem precisa upar, ela já é uma carta muito boa. Quando o Liverpool ganhar 4 vitórias, que é muito fácil pro Liverpool ganhar 4 vitórias, esse carinha aqui vai pra 83 de pace, 65 de chute, 76 de passe, 77 de dibre, 95 de defesa e 89 de físico. Rapaziada, esse cara encaixa no seu time ou não? Deixa aí no comentário. Eu quero saber se esse cara aí encaixa no seu time, tá? Outro cara aqui que vazou já, que eu fiz a arte aqui pra vocês, é o James, rapaziada. O James, ele mesmo. Vamos ver como vai ser a cartinha dele aqui. A cartinha dele seria essa daqui, 87 de overall, 90 de pace, 63 de chute, 84 de passe, 85 de dibre, 83 de defesa e 86 de físico. Rapaziada, me fala aí, rapaziada, me fala aí, esse cara encaixa no seu time ou não? E lembrando, né? Essas cartas aí, elas vão ficar fora de pack. Então, as cartas ouro dessas cartas podem valorizar, tá? Podem valorizar e muito. Outra carta aí que vazou, que a gente pode receber, é o Gnabry, rapaziada. Olha só, ele vai vir como ponta, vai ter um pace aí de 90, 87 de chute, 83 de passe, 89 de agilidade, né, de dibre, 46 de defesa e 73 de físico. Quero saber a opinião de vocês aí, se esse cara encaixa no seu time ou não. Então, rapaziada, simplesmente pra lembrar, essas cartas vão ficar fora de pack. Então, vale a pena investir nessas cartas? Vale. Nas cartas ouro? Vale. Tá bom? Pessoal, eu espero aí que vocês tenham curtido o vídeo. É um vídeo onde eu tô simplesmente mostrando que vazou aí alguns jogadores, tá? E onde a gente pode fazer investimento, tá? Se você quer receber essas dicas diárias, tem o nosso grupo de treino de apenas 13 reais, eu passo dicas diárias de icon, de flutuação, de flip, como eu mostrei aqui pra vocês. Então, se você quer receber essas dicas antes dos vídeos, então tá na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá bom? Deixa aquele like lá pra fortalecer o canal, fazer com que a gente cada vez mais cresça, tá bom? Um beijo no coração de vocês e eu fui! Tchau, tchau, tchau!